Fala moçada, olha mais aqui outra vez. Eu sou o Eric Rodrigues, estou aqui com o maestro Eric Fabian, mas não mais. É, e vamos fazer um vídeo aqui para ver como vai ficar, né? Vamos ver, essa moda aqui é linda demais, está estourada aí. E onde que a gente está cantando e o povo está pedindo ela. Nós estamos ensaiando aqui para ficar 5%, tá bom? Espero que vocês gostem. Até não, Charles? Vamos lá. Vamos lá. Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro E esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça no espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça no espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É sessão Que eu te trocaria Assim, eu te trocaria